Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Web. Havendo o coro regimental, declaro aberta a sessão 1432. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1431, de 28 de janeiro de 2021. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Aprovada, passamos para o julgamento dos processos. Vamos para o pedido de vista do processo 1138.710. Com a palavra, a conselheira revisora Nalu Maria Lima Gouveia. Gostaria de dar meu bom dia a todas, a todos, senhor presidente, nosso querido João, nosso procurador-chefe, conselheiras, conselheiros, Érica, todos que estão nos ouvindo, que Deus nos ilumine e nos dê muita saúde. Senhor presidente, eu, analisando o processo, eu voto com o conselheiro relator, conselheiro Malheiro. Então, ficou na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o julgamento dos processos, devido à ausência justificada do conselheiro Valmir, retiramos os processos da ordem da pauta 2 e 3, e passamos para o processo da ordem da pauta número 4, que é o 138.606. Com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, eu pediria para julgarmos em bloco os dois processos, que se tratam de recursos de reconsideração, um do gestor, o outro do contador, em relação ao mesmo acordo. Ouvimos o nobre procurador João Isidro. De acordo, senhor presidente. Com a palavra, a conselheira Lucinéia. De acordo, senhor. Conselheira Nalu Gouveia. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Iva Mar. De acordo, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, senhor presidente. Pois não, conselheiro Malheiro, prossiga. Obrigado, excelência. Trato o presente processo de um recurso de reconsideração, impetrado pelo senhor José Oliveira de Carvalho, contador, e José Carlos Reis da Silva, gestor, com o objetivo de se reformar o acordo 2.101, deste plenário, de 2020, proferido na prestação de contas anual do Fundo Agropecuário, FUNAGRO, referente a 2017. Naquela oportunidade, o gestor foi condenado a uma devolução isolada de R$ 240.978,37, em função de pagamento à empresa Farrar, sem a comprovação da execução e dos pagamentos. E ainda, de R$ 15.864,03, este em conjunto e solidariamente com o contador, em face de saldo contabilizado e não comprovado através de estratos bancários. A primeira inspetoria fez a análise e verificou que, daquele acordo, apenas merecia agora ser reformado a comprovação de saldos, uma vez que elas vieram agora aos altos. e manteve a devolução do valor de pagamento àquela empresa, por não haver comprovação da despesa. O doutor Parque se pronunciou em ambos os processos. É o relatório, em silêncio. Obrigado, conselheiro Malheiro. Malheiro, passamos a palavra ao nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, tratam-se de recursos do senhor José Carlos Reis da Silva, secretário e gestor do Fundo Agropecuária, e do senhor José Oliveira de Carvalho, contador. Ambos, conforme o senhor viu também, foram condenados pelo Acórdão nº 12.101 de 2020, deste plenário, sendo que o senhor José Carlos Reis da Silva foi condenado a devolver a quantia de R$ 240.978,37, em razão da não comprovação da finalidade pública de combustíveis adquiridos da firma Farrar e Farrar, e também, em solidariedade com o contador, devolver a quantia de R$ 15.864,03, em razão do saldo, de parte do saldo transferido para o exercício seguinte, que não foi comprovada por os extratos de conciliações bancárias. Esta é a segunda condenação, a crescida de multa assessora de 10% do valor da condenação e de multa sanção de R$ 14.280,00 para o secretário e R$ 7.140,00 para o contador. Na defesa, foram acostados documentos que comprovam a regularidade do saldo transferido para o exercício seguinte, razão pela qual deve ser excluída essa parte da condenação. Quanto aos argumentos com relação ao pagamento de R$ 240.978,37, a firma Farrar e Farrar, fornecimento de combustível, o gestor acostou apenas uma relação de pagamentos tirada diretamente do Safira, que não prova a finalidade pública dos gastos, porque faltou juntar a documentação das requisições, demonstrando data, número da requisição, placa do veículo, o veículo que foi utilizado para saber se é particular ou é público, a quantidade de combustível e o tipo de combustível utilizado. Então, resta pendente de comprovação esta quantia. Com essas considerações, o parecer ministerial em ambos os processos é pelo conhecimento do recurso, mas no mérito, pelo parcial provimento, no caso do recurso do senhor José Carlos Reis da Silva, e pelo provimento, no caso do recurso do senhor do contador. Esses são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, o nobre relator para a pronúncia do seu voto. Obrigado, excelência. Como a defesa de um também atende o outro com relação à parte de comprovação de saldos, acabam ficando iguais, então, pelo conhecimento dos presentes recursos, por serem próprios e tempestíveis, e no mérito, darem-se provimento parcial no sentido de excluir o sub-item 1.1 e os itens 3 e 6 da decisão proferida no Acordo 12.101 de 2020, deste plenário, mantendo-se os demais itens. Pelo ativamento, após pelos ativamentos dos autos, é como voto, excelência. Em votação, com a palavra, a conselheira Dulce Neer. Conselheira Dulce. Como relatou, então? Como relatou, então? Conselheira Nalu Gouveia. Acompanhe os votos, senhor presidente. Conselheiro Livamar. Não relatou, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Desculpa. Depois de ouvir a conselheira Maria de Jesus, por favor. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, excelência. Oi, doutor, procurador. Sim, presidente. Nos resta uma dúvida com relação aos itens excluídos do Acordo 12.101. O item 1.1 se refere exatamente à divergência do saldo para o exercício seguinte, que foi esclarecido. Então, isso aí está absolutamente em ordem. O item 3 é a condenação do senhor José Carlos e do senhor José de Oliveira Carvalho, solidariamente a devolverem a quantia do saldo. Também está absolutamente correto. A dúvida é com relação ao item 4. E eu consulto ao nobre relator, porque o item 4... Não é item 4, excelência. É item 6. Eu sei. O item 4 é pela aplicação de multa acessória ao senhor José Carlos Reis da Silva, secretário à época, com fundamento no artigo 88, do valor correspondente a 10%, dá importância referente à condenação acima. Então, se saiu a condenação, deveria sair a multa de 10% também. E a minha dúvida com relação a esse Acordo, excelência, que eu talvez agora, por objeto desse recurso, fosse importante esclarecer, é que esse é o item 4. O que está acima é o item 3, que é só os 10% dos 15 mil. E do 240 mil, isso influencia nos 240 mil também ou não? Então, essa seria a oportunidade para poder... Pois não, pois não. Então, vamos fazer uma leitura literal, tá? Então, vamos lá. O item 2 pede a devolução dos 240 mil. Só a devolução. Não aplica a multa. O item 3 pede a devolução dos 15 mil. Não aplica a multa. O item 4 aplica a multa dos 10% em cima de todo o débito anterior. 240 mais 15. Tirando os 15, ficou só o de 240, porque em nenhum outro lugar se fala em multa de 10%, a não ser no item 4. Mas para ficar bem claro, mas eu entendo, mas para ficar bem claro, tirando os 15 mil, a aplicação do item 4 deverá se reportar somente aos 10% do item remanescente, que é o item 2. Então, perfeito. Perfeito. Esse esclarecimento é importante, porque na abordação do item 4 dá importância referente à condenação acima. Não dá importância referente às condenações acima. Perfeito. E isso poderia causar dúvida na hora da execução do acordo. Então, é pertinente o esclarecimento e agradeço a vossa excelência. Não, não, perfeito. E assim ficou bem claro, de acordo. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 138.042 com a palavra a conselheira do SINEE, Benício de Araújo. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, doutor João Isidro, senhoras conselheiros, senhores conselheiros, conselheiros, processo 138.043 da Prefeitura de Plácio de Castro a pedido de revisão. Trata-se de pedido de revisão proposto pelo senhor Gedeon Souza Barros contra o acordo 2056 da segunda Câmara, julgado em 22 de agosto de 2018, nos autos 24.417, que recomendou ao referido gestor, então, prefeito de Plácio de Castro, o cumprimento das resoluções TCA, que é o número 83 e 87, barra 2013, sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 89.04 da Lei Complementar Estadual 38, barra 93. Eis os termos do julgado recorrido, cuja relatoria coube à ilustre conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Vou ler agora. Apurar a responsabilidade, a Prefeitura de Plácio de Castro enviou fora do prazo das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, não aplicação de multa. Nesse processo, a relatora não aplicou a multa. Então, foi por unanimidade, apenas uma recomendação, para que ele observasse e remessa os autos. E resignado com a decisão, porém equivocado, já que não houve nenhuma sanção contra ele, o autor apresentou o presente pedido de revisão conforme se depende do protocolo à costa da folha 2 dos autos e certidão de folha 55, no qual assevera que o descumprimento das resoluções desta Corte de Contas se deu em virtude de dificuldades encontradas quando da assunção ao cargo de prefeito municipal, bem como de problemas no sistema contábil pelo que requereu, ao final, a desconstituição da multa. Processo distribuído em 17 de setembro de 2020, encaminhado a dar manifestação da segunda inspetoria pelo conhecimento do pedido posterior ao arquivamento, tendo em vista que não houve aplicação de sanção ao autor. O Ministério Público de Contas possui luz procuradora doutora Ana Helena de Zé Velho e não se manifestou as folhas 73, 74 e o relatório, senhor presidente. Uma palavra ao nosso procurador João Ingeiro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, conforme o senhor viu, trata-se de pedido de revisão do senhor Gedeon Souza Barros, mas ele não é sucumbente no acordo que pede revisão. Foi notificado para cumprir disposição de duas resoluções deste tribunal, 83 e 87, 2013. Então, o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses do permissivo legal, que é o artigo 70 da lei orgânica deste tribunal, porque não se fundem erros ou omissões, liquidação antecipada de débito ou superveniência de fatos novos. Então, tanto o artigo 70 da lei orgânica quanto o artigo 162, parágrafo 3º, combinado com o 161.5 do regimento interno, não estabelecem essa hipótese para pedido de revisão. Com essas considerações, o parecer ministerial é pelo não conhecimento da presente revisão, com fundamento nas disposições do artigo 996 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, conforme disposto no artigo 172 do regimento interno local. Essa disposição diz que para recorrer é necessário ter interesse e legitimidade. A parte é legítima, mas não tem interesse, porque não foi vencida, não é terceiro prejudicado. Então, com essas considerações, pelo não conhecimento e arcovamento do processo. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra à nobre relatora, conselheira Dulce. Obrigada, senhor presidente. Posto isso, dada a ausência de interesse de agir na espécie, não conheço do pedido de revisão apresentado pelo senhor Gedeon Sousa Barros, mantendo o acordo 2056-2018 da segunda câmara pelos seus próprios fundamentos e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto, parabenizando a ilus conselheira relatora e proferiu de maneira correta o seu voto. Obrigada, senhor presidente. O som, o som, o som, excelência. Em votação, com a palavra do conselheiro Malheiro. Obrigado, excelência. Eu tinha anotado aqui pela negativa de provimento, mas o resultado é o mesmo, então eu acompanho o voto da nova relatora. Conselheira Analu Gouvreia. Com a relatora, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, excelência. Então ficou na unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra com o processo 138.169. Obrigada, senhor presidente. Pedido de revisão com o pedido de efeito suspensivo apresentado pelo senhor José Altanizio Taumatum do Sá contra o acordo número 10.959 de 25 de outubro de 2018 proferido nos autos da inspeção de número 24 de 326 de 2018 de relatoria do juiz conselheiro Antônio Cristóvão Correia de Messias instaurada para apurar o aumento de despesa com o pessoal na Prefeitura Municipal de Manoel Urbano no terceiro quadrimestre de 2017 o plenário por unanimidade decidiu pela aplicação de multa ao gestor no valor de 14.280 reais o autor postulou inicialmente a atribuição de efeito suspensivo ao presente pedido de revisão diante da possibilidade de ocorrência de prejuízos patrimonial e moral com fundamento nos artigos 172 do regimento interno deste tribunal de contas e 294 do código de processo civil e numérico sustentou que as contratações realizadas objetivaram manter a prestação dos serviços básicos fornecidos pela municipalidade como a educação saúde e assistência social ao final requeriu provimento do pedido de revisão para afastar a multa aplicada folhas 2 a 5 embora nesses autos contivesse pedido de efeito suspensivo os autos não vieram a mim não vieram a mim confusos tendo sido remetidos diretamente a data que se manifestou pela segunda inspetoria geral do controle externo as folhas 58 63 pela improcedência do pedido de revisão isso é uma falha gravíssima nossa do tribunal quando há pedido suspensivo o relator ele tem o direito e é dever desse processo ser encaminhado ao relator que passou uma fase em que eu não pude o relator me manifestar por fim o ministério público de contas se manifestou por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 68 69 pela procedência do pedido de revisão para afastar a multa aplicada considerando previsto os artigos 23 66 da lei complementar número 101 barra 2 mil relatório com a palavra o nosso procurador João Exílio obrigado senhor presidente trata-se de pedido de revisão do senhor José Otanismo Tamato Urbussá prefeito de Manoel Urbano em razão de ter sido multado em 14 mil 280 reais porque estava com extrapolação da despesa total de pessoal no terceiro quadrimestre de 2017 em suas alegações o gestor afirma que fez contratação mesmo estando acima do limite de despesa total com pessoal porque o município necessitava desses serviços e também em razão do princípio da continuidade do serviço público diz ainda que adequou a sua despesa total com pessoal ao limite legal no primeiro quadrimestre de 2020 para aprovar isso juntou o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2020 onde está consignado que a sua despesa total com pessoal atingiu o limite de 49,78% da receita corrente líquida juntou também o decreto 121 da origem de 5 de dezembro de 2018 que através do qual adota medidas para reduzir a despesa total com pessoal ele pede tutela de urgência para que seja dado efeito suspensivo a presente revisão que não foi definido pela relatora conforme se ouviu os autos não não lhe foram encaminhados e nesse momento está prejudicado esse pedido a análise técnica observa que antes de contratar o gestor deveria ter se adequado ao limite de despesa total com pessoal e que a adequação feita no primeiro quadrimestre de 2020 não justifica e nem desconstitui a decisão tomada com base nas informações do terceiro bimestre de 2017 o ministério público de contas observa que embora não alegado pelo gestor no seu pedido de revisão o PIB de 2016 foi negativo e isso implica dizer que o prazo que ele tinha para fazer adequação da despesa total com pessoal com relação ao terceiro quadrimestre de 2017 é dobrado conforme dispõe o artigo 66 para o primeiro da lei de responsabilidade fiscal ou seja ele teria até o primeiro quadrimestre de 2019 para poder fazer o ajuste com essas considerações o parecer ministerial da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento do pedido e no mérito pelo seu provimento para o fim de excluir a multa aplicada este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra a relatora conselheira Dulce obrigado presidente trato-se pedido de revisão com pedido de efeito suspensivo apresentado pelo senhor José Altanista automático do SAC contra o acordo 10.959-2018 proferido nos autos em inspeção número 24 326-2018 de relatoria do conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias no qual foi-lhe aplicada a multa no valor de 14.288 reais inicialmente em juízo de admissibilidade verifica-se que o presente pedido de revisão não preenche as hipóteses de cabimento descritas no artigo 70 da lei complementar estadual 38 barra 93 e não seria hábil portanto para rever o decidido por este tribunal de contas embora padece de fundamentação portudo considerando que esta corte vem julgando pedidos de revisão ainda que ausente uma das hipóteses do mencionado artigo e ainda considerando o princípio da verdade real que tem norteado as decisões desta corte de contas conheço do presente pedido de revisão e passo ao exame do mérito neste caminho cumpre informar que foi aplicada a multa no valor de 14.280 ao gestor do município de Mané Urbano senhor José Altanismo Toma Turguçá com fundamento nos artigos 89 segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 e quinto quarto da lei 10.028 2000 tendo em vista que no terceiro quadrimestre de 2017 a referida unidade estava com despesa de pessoal em percentual de 66 78% conforme apurado nos autos originários constatou-se que no início do mandato do atual gestor ou seja em janeiro de 2017 a despesa com pessoal do referido município já atingiu percentual de 63 41% e ao invés de ter sido realizada a sua redução o responsável elevou os gastos sob a mencionada rubrica sabe-se que nos termos do artigo 23 da lei complementar número 101 barra 2000 se a despesa total com pessoal ultrapassar o limite previsto além das medidas já determinadas no artigo 22 do mesmo diploma legal percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes sendo pelo menos um terço no primeiro adotando-se entre outras as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da carta federal dispõe ainda o artigo 66 que esse prazo previsto para a reposição será duplicado no caso de crescimento real baixo ou negativo do produto interno bruto PIB nacional regional ou estadual por período igual ou superior a 4 trimestres definindo o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que será considerado baixo crescimento quando o PIB for inferior a 1% nos últimos 4 trimestres partindo-se da análise de que no primeiro quadrimestre de 2017 que foi o início da gestão do responsável percentual da despesa com pessoal atingiu 63,41% e sabendo-se após consulta ao sítio do IBGE que o PIB nacional em 2016 ficou no percentual de menos 3,6% entendo que o gestor teria até o segundo quadrimestre de 2018 para adequar a despesa com pessoal ao limite previsto no artigo 23º da linha B da lei complementar nº 101 barra 2000 e pelas informações constantes no CIPAC verifica-se que na verdade houve o seu aumento até o exercício de 2018 a partir do primeiro quadrimestre de 2019 observou-se a redução das despesas com pessoal alcançando os níveis de 53,34% e de 53,01% nos quadrimestres seguintes ressalte-se que a mencionada redução também foi observada no exercício de 2020 desse modo assim como bem manifestado no acordo nº 11.927 de 25 de junho de 2020 redigido pelo ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro proferido nos altos nº 132 534 que se referiam a processo autônomo instaurado para apurar responsabilidade do gestor da prefeitura de Mané Urbano pela não recondução da despesa total com pessoal aos limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal no terceiro quadrimestre de 2018 deve ser reconhecido por esta corte de contas a atuação do prefeito para adequar a discutida despesa ao limite estabelecido pela lei de regência lei complementar nº 101 barra 2000 assim embora o prazo para adequação fosse o segundo quadrimestre de 2018 observou-se que a partir de então houve a redução necessária e consequentemente adequação aos limites impostos pela LRF posto isso conheço do pedido de revisão apresentado pelo senhor José Altanismo Talmatur do Sá e no mérito julgo-lhe procedente para modificar o acórdão 10.959 de 2018 plenário afastando a multa aplicada considerando a adequação do limite da despesa com pessoal e o entendimento desta corte manifestado no acórdão 11.927 de 2020 devendo ser comunicadas da decisão que vier a ser proferida a Câmara de Manoel Bano a presidência do Tribunal de Justiça e o Ministério Público Estadual e após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência acompanhe na íntegra o voto da nobre relator inclusive é um exemplo que manteve agora em agora em 2020 os três quadrimestres todos abaixo inclusive de 50% então acompanhe o voto da nobre relatora retirando a multa com a relatora excelência o som excelência presidente com a palavra a conselheira Nalu Gouveia com a relatora seu presidente conselheiro Ribamar acompanhe a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanhe o voto da relatora então ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora só uma explicação aqui da área técnica com relação aos pedidos de revisão acontecer com o o efeito suspensivo antes do processo não lembro o número mas foi o advogado o advogado Tales que pediu pela primeira vez por isso que o nosso fluxo ele sai direto da da nossa secretaria para a DAF mas será mudado agora inclusive esse é um erro que é uma supressão uma supressão né da competência do relator porque quem tem que decidir não é a área técnica e nem a presidência do tribunal é o relator que decide sobre o pedido de efeito suspensivo negando ou concedendo então é gravíssimo inclusive eu só tomei conhecimento desses pedidos de revisão com efeito suspensivo porque naquele caso o advogado pediu uma audiência comigo querendo saber se eu tinha concedido ou negado concedido ou negado o que? não porque eu lhe pedi um efeito suspensivo e a senhora não se manifestou e aí foi quando eu fui olhar no sistema e descobri quer dizer isso é um absurdo não pode então eu parabenizo vossa excelência pela correção né desse ato que é uma supressão da competência do relator obrigada então então o que aconteceu foi que a primeira vez que aconteceu então será corrigido continua com a palavra a conselheira Lúcia com o processo 137.972 obrigado senhor presidente trata-se de recurso de reconsideração apresentado pelo senhor José Altanizio Talmaturgo Sá contra o acordo número 11.779 de 27 de fevereiro de 2020 proferido nos autos do processo autônomo número 130 677 e relatoria do conselheiro Antônio Cristóvão Correio de Messias instaurado para apurar o aumento de despesa com o pessoal na prefeitura de município de Mané Urbano no segundo quadrimestre de 2018 o plenário por maioria decidiu pela aplicação de multa ao gestor no valor de 14.280 reais o senhor José Altanizio Sá após o conhecimento da decisão acima protocolizou tempestivamente o recurso de reconsideração aqui analisado no qual alegou que implementou várias medidas objetivando a redução das despesas do pessoal desde o início do seu mandato e ressaltou que no exercício de 2020 as mencionadas despesas atingiram o percentual de 49% pelo que postulou a reforma do acordo número 11.779 de 2020 para excluir a multa aplicada escolhas 2.60 processo distribuído em 9 de setembro de 2020 tendo sido encaminhado a data que se manifestou pela segunda inspetoria pelo desprovimento do recurso mantendo-se a multa aplicada e a determinação para que as despesas do pessoal sejam reconduzidas ao limite previsto na lei complementar a 101 barra 2.000 no setor de contas se manifestou neste feito por seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório senhor presidente senhor presidente oi não com a palavra o nobre procurador João Isidro obrigado senhor presidente trata-se de recurso de reconsideração também do senhor José Otanismo Tamatogo de Sá prefeito de Manoel Urbano desta feita contra o acordo número 11.779 de 2020 através do qual o gestor foi multado em 14.280 reais pelo excesso de despesa total com o pessoal verificado no segundo quadrimestre de 2018 naquela oportunidade este tribunal constatou que o gestor despendeu 65,14% da receita corrente líquida com as despesas totais de pessoal do município em suas alegações o gestor afirma que tomou todas as medidas para redução da despesa com o pessoal que foram tomadas de forma paulatina e dentro do prazo razoável nos dias atuais está dentro do limite juntou o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2020 provando que as despesas representam 49,78% da receita de corrente líquida no primeiro quadrimestre a análise técnica pontua o seguinte no terceiro quadrimestre de 2018 registrava-se um excesso de despesas totais com o pessoal do município da ordem de 62,01% da receita corrente líquida e no terceiro quadrimestre de 2019 ou seja 53,51% quando se adequou a adequação em 2020 não justifica a desconstituição do julgado com base no segundo bimestre de 2018 com essas considerações e seguindo a orientação técnica ao parecer ministerial da lágrima do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira pelo conhecimento do recurso mas no mérito pelo seu não provimento este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado procurador com a palavra a conselheira relatora para a pronúncia do seu voto Obrigado senhor presidente com o mesmo fundamento já manifestado no voto anterior da redução e comprovadamente feita pelo prefeito com base também na decisão do conselheiro Antônio Malheiro em que ele adequou essas despesas então assim embora o prazo para a adequação no segundo quadrimestre de 2018 observou-se que a partir de então houve a redução necessária e consequentemente adequação aos limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal posto isso conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor José Altanio e no mérito do lhe provimento para modificar o acordo número 11.779 do plenário afastando a multa aplicada considerando a adequação do limite da despesa com o pessoal e o entendimento desta corte manifestado no acordo 11.997 de 2020 ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro devem ser comunicadas da decisão que vier a ser proferida à Câmara de Manoel Urbano à presidência do Tribunal de Justiça do Acre e o Ministério Público Estadual e após formalidades obrigatórias o arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanhe o voto senhor conselheira Nalu Gouveia com a relatora senhor presidente conselheiro Ibamar acompanhe o voto senhor presidente conselheira Maria de Jesus com a relatora excelência então a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora com a palavra agora a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia com processo 137.257 obrigada senhor presidente como já cumprimentei a todos muito feliz por estarmos todos com saúde aqui esse processo é uma denúncia para apurar possíveis irregularidades no pregão presencial número 006 de 2020 da Prefeitura Municipal de Porto Valter a abertura desse processo emanou de denúncia através da ouvidoria segundo o IGCE fez todo o acolhimento da denúncia e a instrução foi observado pelo grupo licor que o aviso de licitação do pregão presencial 006 comunicava que a retirada do edital ocorreria no dia 6 do 3 de 2020 e a data que foi publicada no site da Prefeitura e a data em que foi caminhada as informações ao licor a conclusão do relatório inicial solicitou citação tanto ao senhor Stefan Barbaria Filho como ao senhor Cleo Márcio Francisco da Silva pregoeiro os documentos de defesa foram analisados do Ministério Público de Conta por meio do seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza pronunciou-se as folhas 101 a 105 é o relatório senhor presidente obrigado senhor presidente bom conforme o senhor viu trata-se de denúncia da empresa CID Comércio Serviços ERL de falta de transparência e violação da ampla concorrência no pregão presencial sistema de registro de preço número 6 de 2020 da prefeitura municipal de Porto Valter o denunciante afirma que as informações não estavam disponíveis nem no portal de transparência do município nem no sistema LICOM desse tribunal sistema de licitações e contratos a análise informa que foi publicado no diário oficial número de 21 de fevereiro de 2020 o aviso do pregão e a abertura ocorreu no dia 6 de março de 2020 no entanto a publicação no sítio da prefeitura só ocorreu no dia 10 de março de 2020 ou seja após e no sistema de licitações e contratos desse tribunal no dia 10 e no dia 13 de março de 2020 também após a abertura em suas alegações o gestor argumenta inexistência de dolo péssima qualidade do serviço de internet na região do Juruá afirmando que o sistema deste tribunal é pesado exige boa internet juntou prints de matéria jornalística de reclamações quanto a qualidade do serviço de internet naquela região e dizendo que utiliza-se de e-mail para enviar editais aos interessados na presente licitação não houve prejuízo à competição nem nenhuma irregularidade porque participaram nove empresas análise técnica informa que a não publicação no sítio da prefeitura antes do certame viola o artigo 4º inciso 4 da lei federal 10.520 de 2002 e a não inserção no liconto também antes do certame viola as disposições da resolução TSEAC número 97 de 2015 que dá um prazo de 48 horas após a publicação para que seja disponibilizado no sistema licom e foi inserido ao invés no dia 24 de fevereiro que é 24 horas 48 horas depois a publicação ocorreu dia 21 23 foi um domingo então 24 segunda-feira deveria ter inserido até dia 24 de fevereiro inseriu só no dia 10 e no dia 13 de março 2020 e aí na existência de dolo os problemas de internet não são suficientes para sanar a irregularidade não disse quais os problemas de internet teriam perdurado durante 18 dias para impedir a divulgação porque de 28 21 de fevereiro a 10 de março está 18 dias quando foi publicado o ministério público de contas observa que a divulgação após a realização do certame vulnera sim o princípio da publicidade e cerceia a competitividade independentemente de quantos interessados tenham comparecido na verdade não há razões que justifiquem as publicações ocorrerem somente após a realização do certame e eu acrescento o seguinte a ausência de divulgação no próprio site também precisava de internet a dificuldade da internet porque é no próprio site do município é computador interno não há notícias de que o site do município tenha ficado fora do ar por 18 dias consecutivos e além disso como os outros municípios do Juruá cumprem seus prazos a internet é a mesma da região com essas considerações senhor presidente senhoras e senhores conselheiros o parecer ministerial pelo conhecimento do da denúncia no mérito pela sua procedência para considerar ilegal a publicação do edital de licitação em sítio eletrônico após a realização da sessão infringindo o artigo 4 inciso 4 da lei federal 10.520 de 2002 e a intempestividade na inserção dos dados do certame no sistema de licitações de contrato desse tribunal descumprindo a resolução do TSEAC número 97 de 2015 pela aplicação de multa sanção dosada a critério do plenário ao prefeito e ao pregoeiro o prefeito senhor José Estefano Barbari Filho e o pregoeiro o senhor Cleomácio Francisco da Silva em razão de grave infringência à norma legal de regência consoante autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica desse tribunal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado procurador com a palavra a conselheira Ana Lugoveia Obrigada senhor presidente eu vou direto ao voto pelo conhecimento da presente denúncia por atender os pressupostos do artigo 85 da lei complementar estadual 38 de 93 e no mérito pela sua procedência para considerar ilegal a falta de publicação integral do pregão presencial número 006 descobrindo o artigo 4 inciso 4 da lei federal 10.520 e artigo 1º parágrafo 1º e 2º da resolução TCE 97 de 2015 pela aplicação de multa individualizada no valor de 3.570 ao senhor José Estefano Barbari Filho prefeito município de Porto Valter e ao senhor Cleomácio Francisco da Silva pregoeiro por descumprimento do artigo 4 inciso 4 da lei federal 10.520 e artigo 1º parágrafo 1º segundo a resolução TCE 97 de 2015 na hipótese de descumprimento proceda a cobrança via judicial nos termos dos artigos 23 inciso 3 e 63 inciso 2 da lei complementar estadual 38 de 93 da conhecimento dessa decisão ou a ouvidoria dessa cor de contas de onde originou essa denúncia e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência na mesma linha da nobre relatora inclusive causa estranheza conseguir mandar informação publicada no diário oficial do estado em Rio Branco e não consegui mandar policom e eu tenho certeza que o diário oficial também foi via e-mail via internet então e aqui então na mesma linha da irregularidade mas para que estas ações não compensem porque não basta para o denunciante é apenas saber que houve por nossa parte um julgamento de irregularidade este tribunal e este pleno neste caso de licitação tem aplicado uma multa de 14.270 então eu voto majora a multa para 14.270 por ser em função da licitação e aqui fica o indício se eu utilizei de alguns métodos para não seguir a regra não fazer publicação não fazer a devolução então agora é sinal que alguma coisa ocorreu também no contrato eu acompanho a nobre relatora pela irregularidade no entanto majora a multa para 14.280 e ainda pela abertura de tomada de contas para verificação da regularidade da execução do contrato que depois acabou ocorrendo mesmo com esta irregularidade é como vota senhor presidente foi não eu incorporo o voto do conselheiro Malheiro na minha no meu voto é aumentou acho importante essa coisa de ver o que aconteceu o voto é solidário ou é para cada a multa a multa é para cada um 14.280 individualizada individualizada é conselheira Dulce seu voto acompanho o voto da conselheira relatora senhor presidente conselheiro Ribamar acompanho o voto da conselheira relatora acrescidas do voto do conselheiro Antônio Malheiro mas é porque ela já ela já incorporou a sugestão então acompanho o voto da relatora senhor presidente Obrigado conselheiro conselheira Maria de Jesus com a relatora excelência a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra com o processo 137.880 Obrigada senhor presidente há também uma denúncia através da nossa ouvidoria desta corte de contas que indicou possível irregularidade no pregão presencial 011 2020 no Depasa sob responsabilidade do senhor José Emil Costa Chave diretor-presidente e do senhor Richard Brandão Mendes pregoeiro a empresa as organizações e sistema limitado apresentou a denúncia e levantou os seguintes argumentos aqui colocados a nossa da fez opinou pelo conhecimento da presente denúncia e caminhou o grupo LICOM o grupo de trabalho LICOM conclui pelo conhecimento da presente denúncia o Ministério Público de Conta por meio de seu iluso procurador doutor Zé Gio Cunha Mendoza pronuncia-se a folha 121 a 126 é o relatório senhor presidente uma palavra do nosso procurador João Exílio Obrigado senhor presidente trata-se de mais uma denúncia desta feita da empresa Coptar de falta de transparência na chamada pública número 1 de 2020 da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves essa chamada pública objetivava comprar produtos da agricultura familiar para a merenda escolar o denunciante informa ou noticia que o edital não estava disponível no sistema de licitações e contratos desse tribunal e nem ele foi enviado após contato do denunciante com o município a análise técnica desse tribunal informa que o aviso de licitação foi publicado no diário oficial no dia 20 do estado no dia 24 de junho de 2020 mas não foi inserido no sistema de licitações de contrato desse tribunal noticia também que foi publicado o aviso no sítio da prefeitura mas faltando o edital e demais documentos do processo legislatório o que é um descumprimento a lei número 12.527 de 2011 regularmente citados tanto o prefeito o senhor Jailson Ponte de Amorim quanto o pregoeiro o senhor Juanês Barroso Falcão ambos não aproveitaram a oportunidade então são revés neste processo com essas considerações o parecer ministerial da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo conhecimento da denúncia numérico pela sua procedência para considerar ilegal a falta de publicação integral da chamada pública número 1 de 2020 da prefeitura municipal de Rodrigues Alves em sítio eletrônico do município infringindo os artigos 6º e 7º da lei federal 12.527 de 2011 e a intempestividade na inserção dos dados do sistema de licitações de contrato desse tribunal descumprindo a resolução TSA número 97 de 2015 pela aplicação de multa aos gestores tanto ao prefeito quanto ao pregoeiro dosada a critério do plenário com base na autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica desse tribunal em razão das graves infligências da norma legal de regência este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado procurador João com a palavra a nobre relatora para o pronunciamento do seu voto senhor presidente eu acho que tenho é porque na minha análise o grupo de trabalho do LICOM concluiu pelo conhecimento da denúncia que preenche o requisito mas no mérito viu em procedência haja visto que não se observava nos atos praticados pela comissão permanente de licitação que conduziu certame minha análise afronta os princípios da legalidade vinculação ao instrumento convocatório pessoalidade e moralidade por isso que dou conhecimento da presente denúncia por atender os pressupostos do artigo 85 da lei complementar estatual 38 e no mérito por considerá-la improcedente dar conhecimento dessa decisão ouvidoria desta cor de conta de onde originou essa denúncia e após as formalidades de estilo pelo acabamento dos atos é o meu voto em votação com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheira excelência por coincidência este voto prolatado agora pela nobre relatora é o voto que eu tenho anotado por processo seguinte que é o 137 351 então nesse caso eu vou pedir vista do 137 880 excelência o senhor vai pedir voto vista desse voto dela atual né o 137 880 é isso excelência então a conselheira não porque o Malheiro só para me tirar uma dúvida o 137 888 880 é o da prefeitura é o atual é este agora que está em julgamento é o senhor está pedindo vista desse que está em julgamento da prefeitura de Rodrigues Alves não esse é do Depasa ah pois é então o excelência está lendo o 137 351 é o próximo 251 é o próximo qual é a leitura o que eu o que eu li foi do Depasa tá no Depasa eu acompanho o negócio excelência mas não é este o processo que está em pauta o processo que estava em pauta até podemos inverter agora se o doutor Parquet lê também o outro pronunciamento tá por isso que está divergente o Parquet está divergindo de vossa excelência exatamente porque ele está lendo o processo seguinte e não este processo a desculpa gente então sou eu que estou fazendo o equívoco né perfeito vossa excelência pode ler o seu voto do 137 880 de Rodrigues Alves que aí a gente todos ficamos alinhados olha porque o 137 880 é pelo conhecimento da presente denúncia para considerar ilegal a falta de publicação integral da chamada pública é aplicar a multa ao senhor Jair o suporte de Amorim mas eu eu não li esse eu li o Duda Pasa que é eu estou no 137 351 pronto e o que nós poderíamos então fazer seria então que o Doutor Paquê o Doutor João Isidro nosso procurador-chefe lêsse então a sua pronúncia fizesse a pronúncia do 137 351 e aí nós alinhamos este e invertemos a pauta pode ser eu não tenho problema pode ser então passa a palavra ao novo procurador obrigado senhor presidente trata-se agora do processo 137 351 denúncia da empresa EOS organização e sistemas limitado de não atendimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade no pregão presencial número 011 de 2019 do Depasa cujo objeto era a execução de serviços de leitura informatizada de hidrômetros com emissão simultânea de fatura de água e ou esgoto sanitário com fornecimento de mão de obra materiais e equipamentos em suas alegações o senhor Josenildo Costa Chaves diretor-presidente do Depasa informa que o atestado de capacidade técnica constante dos autos fornecido pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino Pesquisa e Extensão Universitária no Acre Fundap através da qual a empresa vencedora comprova a sua habilitação técnica com a sua capacidade técnica e diz que há suspeitas ela diz que haveria suspeita com relação aos quantitativos uma vez que um dos sócios da firma vencedora o senhor Marcos Tomás da empresa sócio da empresa Hidros consultoria e desenvolvimento limitada seria consultor da Fundap e que o balanço geral da empresa Hidros vencedora não seria o exigível estaria em desacordo com as disposições do edital itens 12.6 e 12.7 a análise técnica deste tribunal afirma quanto ao atestado da Fundap que consultando o currículo látice do sócio senhor Marcos Tomás do sócio da Hidros consultoria e desenvolvimento limitada dele faz parte a informação de que o sócio faz parte do banco de dados de consultores da Fundap na qualidade de prestador de serviços eventual uma vez que a Fundap não tem quadro próprio de pessoal mas que isso não prova o estreito vínculo alegado pela denunciante que os quantitativos guardam similitude com as exigências do edital e com a súmula 263 do Tribunal de Contas da União que diz que a exigência de quantitativos é legal e que eles devem observar os mínimos em obras e serviços com características semelhantes devendo a exigência guardar essa proporcionalidade em relação à dimensão e à complexidade do objeto a ser executado então a instrução alega que há essa similitude das exigências com os quantitativos apresentados e que o fato de um dos sócios da empresa ser prestador de serviço eventual não prova esse estreito vínculo e o balanço patrimonial apresentado atende as disposições do artigo 1078 inciso 1 do Código Civil que estabelece um prazo até 30 de abril do exercício subsequente como prazo para se aprovar o balanço do exercício anterior com essas considerações o parecer ministerial da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo conhecimento da denúncia mas no mérito pela sua improcedência este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros então na verdade bom como a conselheira já fez a leitura do seu voto do outro com relação a esse com relação a esse processo ou faz uma nova leitura não na verdade eu posso só eu posso eu posso só resumir o do Depasa a gente não acata né a a denúncia a gente viu que não tinha pela improcedência né pela improcedência e no caso do outro pelo conhecimento da presente denúncia é e pela aplicação de multa individualizada no valor de 3.570 ao senhor Jailson Pontes de Amorim prefeito municipal de Rodrigues Alves e o senhor Joanês Barroso Falcão e da conhecimento dessa decisão ouvidoria são os votos em votação uma palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência eu acompanho o voto da nova relatora com relação ao Depasa e com relação a prefeitura de Rodrigues Alves também mas para manter a mesma linha colocada para Porto Valter a multa é de 14.280 e abertura de tomada de contas para que seja verificada então a execução do contrato que veio após isso e que já deve estar inclusive no final e como voto e eu incorporo incorpora então a conselheira Dulce como voto com a relatora excelente conselheiro nesse de Rodrigues Alves aqui a denúncia era de descumprimento da lei de acesso e a resolução 97 de limpo que aí no caso a multa é 3.570 não é de licitação esse outro conselheiro Malheiro o 137 880 perfeito perfeito então minha multa fica alinhada tá é por isso que eu botei 3.570 e sem abertura de tomada de contas acompanha o voto então inicial da nobre relatora tá então a multa ficou só 3.570 3.570 legal Dulce tá bom então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro da nobre relatora da nobre da da nobre relatora é porque aqui o problema foi o não encaminhamento ali com das informações e da transparência então não há execução do contrato não tem perfeito não tem a falha na licitação passamos para o processo 137.673 com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia obrigada senhor presidente trato o presente processo de apuração da responsabilidade do senhor Isaac de Souza Lima prefeito do município de Mancio Lima com o objetivo de se observar se observar se houve o cumprimento de mais de 80% dos pontos de verificação levantado pela área técnica formulada na base da lei 13.979 de 2020 com o ato administrativo TCE nº 1 2020 e 5 do parecer técnico da nossa confederação 4 que é 2020 houve toda análise pela nossa segunda IGCE apurou em seu relatório atendeu 70% e o Ministério Público de Conta por meio do senhor ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza pronuncia se apoia 35 a 37 ao relatório do senhor presidente com a palavra o nobre obrigado senhor presidente trata-se da fiscalização da transparência das despesas relacionadas ao combate da pandemia originada do covid-19 com base nas disposições da lei federal 13.979 2020 combinado com o ato administrativo Tribunal do Conta do Estado do Acre nº 1 de 2020 e o item 5 do parecer técnico Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas nº 4 de 2020 a análise noticia que os itens catalogados a prefeitura de Mancio Lima atingiu 70% dos requisitos dos itens verificados este tribunal e faltou na verdade a atualização imediata dos dados do portal de transparência do município e a identificação não é possível identificar todas as licitações atas de registro de preço e contrato com essas considerações o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela notificação da origem para que em prazo a ser fixado promova a regularização das pendências este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros passa a palavra nobre relatora é o mesmo voto senhor presidente e volta com a palavra o conselheiro Malheiro acompanho o voto e excelência me arrependi de ter mudado nosso voto de Rodrigues Alves porque realmente não houve a divulgação da licitação da merenda mas já está prolatado então aqui ficamos mas eu acompanho o voto mas podemos voltar não Malheiro não porque assim lá era uma licitação com relação a merenda a denúncia era por causa disso que não havia sido feita a publicação o edital e aí então por isso que ficou diferente mas mas teremos que corrigir aqui na pauta porque a pauta aqui fala que é a não inserção no Lincoln está transparente isso é a pauta mas dentro do processo era a chamada pública para fornecimento de merenda número 001 de 2020 objeto de aquisição não mas está perfeito até porque a gente foi pela pela análise do LICOM então acompanhe mas neste voto aqui eu acompanho o voto da nova relatora Conselheira Lúcia seu voto com a relatora excelência Conselheiro Ribamar como é que vota com a relatora senhor presidente Conselheira Conselheira Maria de Jesus seu voto acompanha a relatora excelência então ficou unânime nos termos do voto a conselheira a relatora agora passamos para o processo 129.075 com a palavra do conselheiro José Ribamar Trindade Oliveira bom dia todos bom dia conselheiros bom dia novo representante do Ministério Público doutor João Zidro presidente bom dia a todos senhor presidente eu gostaria de julgar em bloco esses dois processos 13 ou 14 por se tratar do mesmo órgão do mesmo gestor pois não conselheiro prossiga tratam os presentes altos das prestações de conta do Fundo Municipal de Esporte e Lazer de Rio Branco referente ao exercício de 2017 e 2018 apresentadas tempestivamente que tiveram como gestor responsável o senhor Afrânio Moura de Lima o orçamento dos fundos aprovado pela lei municipal estimou a receita e fixou as despesas no valor de 100 mil reais porém nos demonstrativos contados apresentados demonstrativos contábeis apresentados revelam que não houve nenhuma movimentação orçamentária financeira ou patrimonial do fundo neste período nos dois exercícios a inspetoria analisou os dados e a documentação apresentada emitindo relatório de análise concluindo pela regularidade das prestações de contas o Ministério Público manifestou-se em ambos os processos é o relatório senhor presidente a palavra o nome do procurador João Isido obrigado senhor presidente com fundamento nos mesmos argumentos que acabamos de ouvir do relatório do excelente conselheiro José Ribamar os pareceres ministeriais em ambos os processos é pela regularidade das prestações de contas analisadas estes são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a palavra o nobre relator em face dos dados apresentados nos autos verifica-se que as prestações de contas do fundo municipal de esporte e lazer de Rio Branco referente aos exercícios de 2017 e 2018 encontram-se regulares e em condições de ser aprovada assim sendo voto pela regularidade das contas do fundo municipal de esporte e lazer de Rio Branco de responsabilidade do senhor Afrânio Moura de Lima referente aos exercícios de 2017 e 2018 assim como voto presidente desculpa após pelo arquivamento dos autos como voto senhor presidente em votação com a palavra do senhor Antônio Jorge Malheiros Obrigado excelência são fundos sem movimento então acompanhe na íntegra o voto do nobre relator excelência Conselheira Dulce da mesma forma seu presidente com o relator Conselheira Ana Lugoveia acompanhe os votos do relator seu presidente Conselheira Maria de Jesus acompanhe o relator excelência Então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra com o processo 129.083 Trata o presente dos processos da prestação de contas do Fundo Penitenciário do Estado do Acre exercício 2017 de responsabilidade do senhor Marfim Filos Cavalcante S diretor presidente da época O orçamento inicial do Estado destinou ao Fundo Penitenciário um total de 300 mil reais no decorrer do exercício de 2017 após as alterações orçamentárias e a abertura de crédito de crédito suplementares foi alterado o orçamento inicial para 45 milhões 214 mil 444 reais e 44 centavos as despesas empenhadas no exercício ficou no montante de 24 milhões 651 mil 485 reais e 42 centavos gerando um superávit orçamentário de 20 milhões 562 mil 959 reais e dois centavos o saldo da conta dos bens móveis patrimonial foi no valor de 7 milhões 701 mil 253 reais e 13 centavos na análise inicial da espetoria as folhas 134 barra 144 137 barra 144 a área técnica opinou pelas seguintes irregularidades divergência entre o relatório de movimento do almoxerifado e a conta estoque no valor de 1.170 reais ausência do responsável pelo controle interno do fundo penitenciário divergência encontrada entre a conta bens móveis e o relatório contábil de movimento de bens móveis no valor de 2 milhões e 588 mil 678 reais e 39 centavos pagamentos realizados com a empresa OSEC OSEC Indústria e Comércio de Equipamentos de Segurança sem as certidões negativas exigidas no contrato 021 2017 citados os gestores o gestor e o contador apresentaram defesas das folhas cento e trinta e cento e cinquenta e uma barra cento e cinquenta e dois Após análise da defesa a a inspetoria opinou pela regularidade com ressalvas restando como falhas as seguintes falhas divergência entre o relatório de movimento de almoxerifado e a conta estoque no valor de 1.170 reais ausência do responsável pelo controle interno do fundo penitenciário e a divergência entre o saldo da conta bens móveis e o saldo apresentado na conta valor bruto atual do relatório contábil do movimento bens móveis o ministério o ministério público através do seu do seu ilustre procurador sérgio punha manifestou-se as folhas 291 293 é o relatório senhor presidente com a palavra o nosso proprietário do exílio obrigado senhor presidente considerando que as falhas que acabam de ser elencadas foram consideradas formais pela análise técnica o parecer ministerial é considerando regular com ressalvas a prestação de contas hora analisada valendo como ressalva as falhas que foram catalogadas este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores concedentes voltamos a palavra ao nobre relator José Imanar em face dos dados apresentados nos autos verifica-se que após análise técnica restaram apontadas as seguintes falhas a divergência entre o relatório do movimento da movimentação do almoxarifado e a conta estoque no valor de 1.170 reais a ausência do responsável pelo controle interno do fundo a divergência de 2 milhões 588 mil 678 reais e 39 centavos entre o saldo da conta bens móveis e do e o saldo apresentado na conta valor bruto atual no relatório do relatório contábil de movimentação de bens móveis assim sendo voto por julgar regulares com ressalva as contas do fundo penitenciário do estado do Acre referente ao exercício de 2017 e responsável de responsabilidade do senhor Martim Filhos Cavalcante S valendo como ressalvas as impropriedades descritas nos itens acima mencionados do parecer com fundamento no artigo 51 inciso 2 da lei complementar número 38 de 1993 pela notificação do gestor responsável para conhecimento da necessidade de medidas visando a observância das normas estabelecidas na legislação eu vou deixar de isso aqui foi feito proposto pela assessoria eu vou deixar de fazer porque o gestor não é mais o mesmo mas pela notificação do gestor do atual gestor para conhecimento das falhas acima apontadas após pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente em votação com a palavra do conselheiro doutor Nalheiros silêncio em uma linha acompanho o voto do nobre relator uma vez que inclusive o inventário o almoxarifado de imóveis em 2017 ainda não era motivo de irregularidade está na íntegra com o nobre relator o voto da conselheira Dulce acompanho na íntegra o voto do conselheiro relator conselheira Ana Lugoveia com o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência então fica o Nani nos termos do voto do conselheiro relator continua com a palavra o conselheiro José Ribamar com processo 129.085 trata o presente processo da prestação de conta do fundo de reapareamento policial Furepol referente ao exercício 2017 apresentada tempestivamente que teve como gestor responsável o senhor Emílio Farias da Silva o orçamento inicial do estado destinou ao Furepol recursos na ordem de 50 mil reais e um 50 mil e um real após as alterações orçamentárias a dotação foi alterada para o valor de 40 mil 795 reais e 72 centavos a despesa realizada no exercício foi no mesmo valor de 40 mil 794 reais e 72 centavos a inspetoria analisou os dados apresentados e a documentação juntada pelo que emitiu relatório de análise concluindo pela regularidade da prestação de contas o ministério público através do seu luxo procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça manifestou-se a folha 252 é o relatório do senhor presidente com a palavra do nosso procurador Júnior Obrigado senhor presidente pela regularidade da prestação de contas Volto a palavra ao conselheiro José Ribamar pela regularidade senhor presidente é como voto em votação com a palavra do conselheiro Antônio Malheiros acompanha o voto silêncio vota a conselheira Dulce com o relator silêncio conselheira Nalu Gouveia com o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus como vota acompanha o relator silêncio Então fica unanimidade nos termos do voto conselheiro relator e permanece com a palavra com o processo 128.598 Trato os autos da prestação de conta da Câmara Municipal de Acrelândia exercício 2017 apresentada tempestivamente pelo seu ex-presidente vereador Marciniano Bezerra da Silva Durante o exercício o poder municipal o executivo municipal repassou o legislativo o montante de 920 mil reais sendo que a receita corrente líquida do município calculada na forma do inciso do artigo 2º inciso 4º da lei de responsabilidade fiscal totalizou 13.566.922 reais e 68 centavos A despesa total do legislativo municipal foi de 919 mil 317 reais e 98 centavos representando seis pontos percentuais e 78 centésimos do total da receita tributária e das transferências voluntárias atendendo o discurso no artigo 29 a inciso 1 da Constituição Federal A despesa A despesa com pessoal e encargos do poder legislativo atingiu o montante de 643 mil 522 reais e 59 centavos correspondendo a 64 pontos percentuais e 10 centésimos do repasse efetuado pelo poder legislativo cumprindo o limite de 70% do imposto no parágrafo 1º do artigo 29A da Constituição Federal A remuneração dos vereadores somou 420 mil 708 reais e 31 centavos o que equivale a um ponto percentual e 95 centésimo da receita do município considerada para fim de base do cálculo no valor de 26 milhões 895 mil 222 reais e 62 centavos ficando assim abaixo do limite máximo de 5% estabelecido no artigo 29 inciso 6 da Constituição inciso 7 da Constituição Federal Inicialmente a presente prestação de conta apresentou na análise técnica as seguintes irregularidades infringência ao artigo 103 da lei número 4.320 de 64 e a portaria e a portaria número 840 de 2016 da Secretaria do Tesouro Nacional em razão das inconsistências no balanço financeiro infringência aos artigos 83, 85 e 105 da lei 4.320 e da mesma portaria acima citada em razão das inconsistências no balanço patrimonial infringência ao artigo ao estabelecido no artigo 22 inciso 1 da lei 8.212 e 91 e o artigo 15 da lei 8.036 de 90 em razão de não ter sido contabilizado o valor integral das obrigações patrimoniais devido no exercício infringência ao artigo 37 inciso 11 da Constituição Federal e da lei 866 barra 93 tendo em vista a realização de despesa cujos valores globais excederam o limite previsto para dispensa de licitação sem comprovação de realização de procedimentos licitatório ou de legibilidade de licitação e ainda sem comprovar a devida formalização de contratos após a apresentação da defesa dos novos documentos pelos responsáveis a inspetoria emitiu um novo relatório técnico complementar onde restaram contadas seguintes irregularidades a infringência ao artigo os artigos 83 85 105 da lei 4.320 em razão da inconsistência do balanço patrimonial a infringência ao artigo número 22 inciso 1 da lei 8.212 e o artigo 15 da lei 8.036 em razão de não ter sido contabilizado o valor integral das obrigações patrimoniais devido no exercício e a infringência ao artigo 37 inciso 11 da constituição federal e da lei 8.666 barra 93 em razão da realização de em razão da realização de despesas cujos os valores excederam o limite previsto para dispensa de licitação e sem comprovação de realização de procedimentos licitatórios de inegibilidade e ainda sem comprovar devido a formalização de contratos através do seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça o Ministério Público manifestou-se as folhas 205 barra 208 é o relatório senhor presidente a palavra nobre procurador João Edir obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da Câmara de Acrelândia exercício 2017 de responsabilidade do senhor Marciano Bezerra da Silva presidente e do senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo contador após instrução e contraditório restaram as seguintes ocorrências 1 inconsistência do balanço patrimonial em razão de ter sido registrado um terreno adquirido em 2015 pelo valor originário de 3.017 reais de 8 centavos divergindo do superávit apurado da demonstração das variações patrimoniais que foi de 123.034 reais e 80 centavos isto infringe as disposições contidas nos artigos 83 85 e 105 da lei federal número 4.320 barra 64 2 não contabilização do valor integral das obrigações patronais INSS e FGTS do período no entanto quanto a este achado o Ministério Público de Contas observa que a análise técnica base de ouço teve como base de cálculo a totalidade do valor empenhado em vencimentos e vantagens fixas rubrica 319011 pessoal civil que inclui licença-prêmio terço de férias salário-famílias e outros que não são base de cálculo para os tributos de NSS e FGTS e 3 realização de despesas sem licitação com serviços de terceiros infringindo a norma da lei 8.666 de 93 e o disposto no artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal com essas considerações o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça é considerando irregular a presente prestação de contos com base nas ocorrências dos itens 1 e 3 do parecer ministerial pela aplicação de multa sanção ao presidente e ao contador ao presidente com base na não realização de licitação e ao contador com base na inconsistência do balanço patrimonial em comparação com a demonstração das variações patrimoniais pelo encaminhamento do apurado ao ministério público estadual em razão do que foi noticiado do item 3 ou seja não realização de licitação e o que consta dos artigos 89 e 100 da lei 8.663 de 93 este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado novo procurador com a palavra o nobre conselheiro relator em face dos dados apresentados nos autos verifica-se que na análise técnica restaram apontadas as seguintes irregularidades infringência ao estabelecido no artigo 83 85 105 da lei 4.320 e da portaria da secretaria do tesouro nacional 840 de 2016 em razão da inconsistência do balanço patrimonial a infringência no estabelecido no artigo 22 inciso 1 da lei 8.212 e no artigo 5 da lei 8.036 a infringência no artigo 37 inciso 21 da constituição federal e da lei 866 em razão da realização de despesas cujos valores globais excederam o limite previsto para dispensa de licitação a falha cometida no inciso 1 diz respeito da divergência encontrada entre a conta do resultado do exercício no valor de 3.017 e 8 centavos apresentado no balanço patrimonial e o valor do superávit de 123.034 reais e 80 centavos com uma diferença de 120.017 reais e 72 centavos porém essa inconsistência não comprometeu os resultados apresentados na gestão configurando assim falha formal com relação a irregularidade apontada pela análise técnica do item 1.2 relativa a não contabilização do valor das obrigações patrimonial o plenário dessa corte no julgamento do acordo 12.039 de 2020 em 27 de 8 de 2020 considerou a ausência de contabilização como falha quanto ao item 1.3 referente a ausência de indicação de procedimento licitatório regular processo de dispensa de manjabilidade na contratação de serviços terceiros pessoas jurídicas no valor de 37.849 reais e 91 centavos a análise técnica não encontrou indício de favorecimento indevido ou superfaturamento assim considerando que a DAF não apontou qualquer superfaturamento ou favorecimento indevido voto por julgar irregulares as contas da Câmara Municipal de Acrelândia de responsabilidade do senhor Marciano Bezerra da Silva referente ao exercício de 2017 em face dos pagamentos realizados com a contratação da prestação de serviços de terceiros no valor de 37.849 reais e 91 centavos sem a realização de procedimento licitatório descumprindo o disposto no artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal combinado com o artigo segundo da lei federal 866 barra 93 pela imputação de multa no valor de 14.280 reais ao senhor Marciano Bezerra da Silva presidente da Câmara de Acrelândia à época de acordo com o artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 em face da referida irregularidade pelo encaminhamento ao Ministério Público estadual nos termos do artigo 100 da lei federal número 866 barra 93 para as providências que entender pertinentes em face da infringência ao artigo 89 da mesma lei relativa à realização de despesas sem licitação após pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente obrigado conselheiro em votação com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro excelência vou acompanhar na íntegra o nobre relator inclusive com a nova postura deste plenário restos a pagar sem cobertura financeira deixou de ser irregularidade na quinta-feira anterior na votação da Casa Civil de 2017 na da Fundação e hoje porque as obrigações patronais não lançadas só são irregularidades se nós não permitirmos o resto apagar se não vira falha conforme nós estamos dizendo agora e eu entendo que estamos alinhados apesar de não concordar com isso a DAFO o Doutor Parque e a maioria deste plenário então estamos alinhando e eu acompanho o voto nobre relator de que restos a pagar sem cobertura financeira só serão irregulares no artigo 42 nos dois últimos quadrimestres os primeiros 40 meses não tem necessidade então nós estamos alinhados entendo me alinho me curvo a decisão deste plenário e acompanho na íntegra o voto do nobre relator com a palavra conselheira enquanto não tivermos a discussão que foi proposta pelo presidente em relação a esse tema eu acompanho também o voto do conselheiro relator conselheira Nalu Gouveia com o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus excelência também me curvando a decisão deste plenário acompanho o voto do relator então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator é só para informação não tem precisamos realmente aprofundar ontem estava conversando com o conselheiro malheiro inclusive ele deixou aqui comigo uma apresentação de restos a pagar do governo do estado de janeiro a dezembro 2011 e hoje de manhã obtive a informação da área técnica que a partir de 2015 este relatório aqui que o executivo apresentava de restos a pagar de todas as as entidades as instituições vinculadas ao executivo realmente eles encaminhavam mas depois de 2015 isso passou o executivo passou a não encaminhar e ficou assim cada secretário quando tem restos a pagar sem cobertura ia no secretário da fazenda e pegava o extrato da conta única eu vejo que é necessário importante que este relatório volte a compor a compor a a a a execução cementária com base nisso eu acho que precisamos voltar e a área técnica o ministério público e o plenário precisa realmente retomar porque é impossível neste caso a gente ter um o a situação orçamentária sem o equilíbrio entre receita e despesa eu estou aqui com com o que o senhor deixou mas foi de janeiro a dezembro de 2011 até eu deixei esse 2011 por causa do acórdão dessa data em 2015 ele deixou de ser apresentado passando a ser apresentado apenas quando nós exigíamos dos secretários eles iam lá e ser um relatório disponível tanto que nas contas de 2019 e 2020 eles voltaram a ser apresentados porque eles existem basta ir lá e buscar então quando é pedido na defesa ele vem por dentro do processo quando não é pedido não vinha mas tanto é que 2019 2020 ele voltou a ser publicado também mas assim eu não quero entrar muito nessa nessa questão mas eu entendo que há uma discriminação perfeita dos valores que existem o Estado entende quais são as liberações financeiras para onde existiram e qual é a composição dentro do resto a pagar mas eu não não gostaria de continuar nessa discussão até porque a gente tem uma maioria definida então eu acompanho na íntegra mas não é uma maioria é permanente né ou seja não podemos pendular da excelência precisamos como diz a conselheira Lúcia nas próximas sessões ter uma administrativa e tratarmos de novo e que esse relatório venha compor no bimestre para que o nosso auditor e ministério público e os conselheiros tenham consciência de que não é apenas um extrato bancário da conta única que vai tomar decisão mas passamos para o processo 138.058 com a palavra conselheira Maria de Jesus Cavalho Sr. Presidente Cavalho de Sônia Sr. Presidente só complementando a informação do conselheiro Malheiro sobre esse perigo da gente viver né na sessão passada por exemplo nós pedimos para ser consertado a consulta que veio pela presidente do Conselho Municipal de Educação porque o nosso procurador-geral com muita certeza com muita assertividade informou que ela não estava na lista dos legitimados e aí nós não aceitamos que ela fizesse a consulta quando nós fomos por pleno administrativo que eu mostrei dentro da lei que as associações do Ministério Público de Contas e dos auditores também não estavam legitimados o pleno por maioria derrotou essa compreensão que está claríssima e permitiu as representações então a gente reclama que uma hora a gente vota de um jeito e outra hora a gente vota do outro mas a gente não para de fazer isso né então assim que a gente realmente tenha posições firmes se ele está uma hora para um lado ou para o outro porque numa mesma sessão no mesmo dia na sessão plenária e na outra administrativa nós não permitimos que a presidência do Conselho Municipal consultasse mas permitimos com o voto de desempate de vossa excelência que as representações pudessem sem permissivo legal representar a corte de contas a criança então nós precisamos realmente ter uma posição excelência não queria discutir com vossa excelência sobre isso mas eu queria dizer o seguinte a representação no tribunal de contas não precisa de lei está na constituição não está não perdão aí se vossa excelência não me deixar falar só vai ter uma voz não preciso falar vossa excelência tem liberdade eu estou só falando sobre as nossas incoerências que a gente fica cobrando mas a gente também tem as mesmas posturas incoerentes excelência quando eu puder falar se vossa excelência me permita pode falar então é o seguinte quando foi da constituição de 80 então sobre esse assunto de representação de vai para um lado vai para o outro eu quero dizer que nós não pendulamos eu quero dizer e quero afirmar que nós não pendulamos vamos lá quando foi da constituição de 88 houve uma intenção de que houvesse dentro da constituição um artigo que dissesse que todos todo cidadão podia representar direto num órgão público e as associações são cidadãos né só que isso não passou não passou porque houve uma discussão grande de onde podia ficar de se podia representar isso nos órgãos judiciais ou não menos num o único onde ficou definido na constituição federal que qualquer cidadão pode representar junto a esse órgão foi no tribunal de contas eu só acho então não precisa de ler eu vou ler o artigo não eu vou ler o artigo com a permissão de vossa excelência artigo 74 parágrafo 2º da constituição federal qualquer cidadão partido político associação ou sindicato é parte legítima para na forma da lei denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o tribunal de contas então aqui é o único que está definido e foi feito na forma da lei normal é o único lugar onde está previsto na constituição federal a representação então aqui não há necessidade de uma lei para dizer assim fica a associação permitida fazer a representação junto ao tribunal de contas essa lei eu não preciso porque ela está escrita na constituição federal e a forma da lei é a forma onde eu tenho que colocar a representação das partes a nomeação a colocação e isso tudo foi feito então com o de vida o respeito a de vida a vênia com todo o respeito não quero inclusive fazer discussão em cima disso apenas para fazer a pontuação em cima do que foi colocado então só queria fazer essa observação tá excelência com a de vida a vênia o respeito o entendimento e eu quero fazer eu quero fazer a minha colocação sobre o que o conselheiro Malheiro falou porque nós não podemos partir e depois eu quero até ouvir o doutor João Zito também que sabe muito bem que não pode né nós não podemos partir de um direito genérico para uma representação em que a própria lei e o artigo do regimento interno do tribunal de contas da união foi utilizado e que diz claramente na sua redação que desde que haja lei específica as representações poderiam sim fazer intervenções dentro dos tribunais né representando e nós não temos aqui no tribunal de contas do estado do Acre a não ser que seja por conta da minha ignorância nenhuma lei a permitir então eu acho que inclusive é um erro das portas de contas inclusive da nossa não permitir não é que as representações venham realmente agir dentro do nosso tribunal mas com o devido respeito senhor conselheiro esse dispositivo constitucional não tem aplicabilidade a esse tema que nós estamos discutindo e que nós podemos inclusive prosseguir na sessão administrativa onde eu lhe vou colocar os pormenores mas muito obrigado senhor presidente então passo a palavra agora a conselheira Maria de Jesus obrigada senhor presidente senhoras e senhores conselheiros senhor procurador trata o presente processo de embargo de declaração interposto pelo senhor KF Roberto Cavalcante Lima prefeito municipal de Feijó por meio de advogados contra a decisão proferida por esta corte de contas no acordo número 2755 proferido pela primeira câmara deste tribunal exarada nos autos do processo eletrônico número 136.996 que apurava responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento da resolução TCEC número 87 referente ao sexto trimestre de 2019 o referido processo foi julgado na sessão número 80 da primeira câmara realizada no dia 8 de julho de 2020 onde foi decidido por unanimidade nos termos da proposta de voto desta relatora a aplicação de multa ao senhor Roberto Cavalcante Lima prefeito municipal de Feijó no valor de 3.570 reais nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 conforme estabelece o artigo 19 da resolução TCEC número 87 de 2013 observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em face do envio intempestivo 11 dias após a data limite das informações orçamentárias financeiras contábeis e patrimoniais da feitura municipal de Feijó referente ao sexto trimestre de 2019 o gestor que é Roberto Cavalcante Lima foi notificado da decisão proferida por meio do diário eletrônico de contas número 1416 de 10 de setembro de 2020 insatisfeito o conteúdo referido ao acordo protocolizou o presente embargo de declaração em suas razões o requerente alega em síntese que o acordo é obscuro e omisso reclamando a integração elucidativa a segunda inspetoria geral de controle externo deste tribunal emitiu relatório de análise técnica as folhas 16 a 19 e o Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do indústria procurador-chefe João Exito de Melo Neto as folhas 24 a 26 é o relatório senhor presidente com a palavra o nobre procurador obrigado senhor presidente trata-se de embargo de declaração interposto pelo senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima prefeito de Feijó inconformado com a decisão objeto do acordo número 2755 2020 da primeira câmara através do qual foi multado no valor de 3570 reais pelo envio em tempestivo do relatório resumido de execução orçamentária referente ao sexto bimestre de 2019 com atraso de 11 dias em suas alegações o embargante diz que houve omissão desse tribunal que não enfrentou todos os argumentos que ele propôs em sua defesa que argumentos são esses ausência de prejuízo ausência de falhas ou irregularidades vedação do enriquecimento sem causa uma vez que foi multado foi condenado a pagar multa sem causa aparente e ausência de dolo e que esse tribunal não se desencubiu do dever de aplicar a lei de introdução às normas do direito brasileiro lindem a análise técnica observa que todas essas alegações já foram enfrentadas por ocasião do julgamento do processo embargado conforme se observa do voto da conselheira relatora constante as folhas 56 a 60 do processo número 136 996 portanto não há qualquer omissão no julgamento com relação ao dolo é matéria afeta ao poder judiciário não a jurisdição de contas onde basta a conduta do agente ou seja omissiva ou comissiva no caso com a conduta omissiva para configurar a infração no caso a extrapolação do prazo para entrega dos dados 11 dias é muito além do prazo de tolerância de 5 dias que esta corte fixou na ata para unificação da jurisprudência das camas com essas considerações de parecer ministério pelo conhecimento dos embargos mais um mérito pelo seu não provimento este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra a conselheira relatora obrigada senhor presidente o presente embargo atende aos requisitos de admissibilidade processuais previsto no artigo 69 parágrafo 1º da lei complementar estadual número 38 visto que foi interposto nesta curso de contas de forma adequada e tempestiva por parte legítima devidamente qualificada cabe destacar que os embargos de declaração estão previstos no artigo 67 inciso 2 da lei complementar 38 combinado com artigo 156 inciso 2 do regimento interno desta curso sendo cabíveis quando a decisão contiver obscuridade dúvida contradição ou mito de ponto sobre o qual deveria pronunciar todavia o que se observa no presente recurso é o inconformismo do gestor ante a decisão proferida no acordo número 2755 da primeira câmara que aplicou multa de 3.570 reais ao recorrente em face do envio intempestivo das informações orçamentárias financeiras contábeis e patrimoniais da prefeitura de Feijó referente ao sexto trimestre de 2019 é fato que o gestor descumpriu o artigo segundo para a primeira da resolução TCA número 87 além disso extrapolou também o prazo de tolerância de cinco dias concedidos na ata da reunião para a unificação das decisões das matérias de competência das câmaras na peça apresentada não se assinala onde estará omissão ou obscuridade no acordo estando claro que o gestor tem a pretensão de ter a matéria rediscutida o que não é cabível no presente recurso destaca-se que a decisão é composta por acordo relatório e voto e verifica-se que todos os pontos apresentados na defesa foram analisados e atacados adentrando nos argumentos apresentados pelo gestor de que não é cabível a sua responsabilização com aplicação de penalidade faz necessário ressaltar que a situação que ensejou a aplicação de multa origina-se no descumprimento da resolução TCA número 87 portanto não se trata de decisão embasada em valores jurídicos abstratos mas de infringência a dispositivos legais assim diante de todo o exposto e considerando que o embargante demonstra apenas inconformismo com a decisão proferida voto pelo conhecimento do presente embarque de declaração negando-lhe provimento vez que os embarques de declaração são cabíveis para sanar vício intrínseco do julgado não cabendo ao embargante buscar a pretexto de contradições obscuridades ou omissões o reexame de mérito mantendo-se em toto a decisão contida no acordo nº 2.755 da primeira câmara deste tribunal pela notificação do embargante senhor Kef Roberto Cavalcante Lima prefeito municipal de Feijó bem como de seus advogados Hilário de Castro Mello Júnior e Aquilao de Castro Mello conforme folha 10 dos autos para tomarem conhecimento do teor desta decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores em votação com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto excelência conselheira Dulce qual é a relatora senhor conselheira Nalu Gouveia qual é a relatora senhor presidente conselheiro José Ribamar acompanha o voto senhor presidente ficou o ânimo nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra com o processo 138.379 Obrigada excelência trata o presente processo de pedido de revisão interposto pelo senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva presidente à época da Câmara Municipal de Tarauacá por meio de seu procurador constituído em face da decisão exarada no acordo número 2144 da primeira Câmara deste tribunal prolatada nos autos do processo número 138.366 cujo objeto é apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução TCA número 87 referente ao terceiro bemestre de 2018 do Poder Legislativo Municipal de Tarauacá o referido processo foi julgado na sessão ordinária da primeira Câmara de número 66 do dia 12 de dezembro de 2018 que foi decidida a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator Antônio Jorge Malheiro pela aplicação de multa ao gestor Carlos Tadeu Lopes da Silva no valor de R$ 3.570 em face do não envio das informações exigidas pela resolução TCA número 87 referente ao terceiro bemestre de 2018 da Câmara Municipal de Tarauacá com fundamento no artigo 89 da Lei de Cumprimento Estadual número 38 o recorrente foi notificado do acordo reclamado por meio do Diário Eletrônico de Contas número 1057 de 13 de março de 2019 insatisfeito com o teor do julgado protocolizou de forma tempestiva o presente pedido de revisão onde faz as suas alegações e ao final requer o acolhimento das razões para a revisão do acordo e a extinção da multa a segunda inspetoria geral de controle externo examinou as peças enviadas e emitiu o relatório conclusivo de análise técnica de folhas 14 a 17 o Ministério Público de Contas manifestou-se as folhas 22 a 24 por meio de sonhos dos procuradores chefes João Isidro de Meloneta é o relatório senhor presidente a palavra o nobre procurador obrigado senhor presidente o senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva presidente da Câmara de Tarauacá inconformado com a decisão deste tribunal do objeto do acordo número 2.144 de 2018 da primeira Câmara através do qual foi multado em 3.570 reais em face do não envio dos dados orçamentários financeiros contados operacionais e patrimoniais da Câmara de Tarauacá relativos ao terceiro bimestre de 2018 protocolou presente pedido de revisão alegando o seguinte problemas recebidos da gestão anterior nas exatas palavras do gestor abro aspas atraso anterior das remessas e da publicação e instalação do portal de transparência isto é um ato leva ao outro e no tempo curto que tínhamos na época passamos por essas falhas fecha atos a análise considera que o gestor não comprovou quais seriam essas dificuldades que ele teve com essas considerações o parecer ministerial é preliminarmente pelo não conhecimento do pedido de revisão uma vez que as razões alegadas não se enquadram em nenhuma das hipóteses do permissivo legal correspondente ou seja o artigo 70 da lei orgânica deste tribunal combinado com o artigo 162 do regimento interno local não sendo esse o entendimento do plenário quanto ao mérito pelo não provimento do pedido uma vez que eventuais problemas ocorridos em janeiro de 2017 no início da sua gestão não explicam nem justificam omissão relativa ao terceiro bimestre de 2018 ou seja maio e junho de 2018 um ano e meio após o início do mandato uma vez que o prazo para envio seria até 30 de julho de 2018 este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros uma palavra nobre relatora obrigada excelência o presente pedido de revisão foi interposto tempestivamente por parte legítima atendendo os pressupostos legais regimentais e admissibilidade já que esta é a decisão deste tribunal pelas alegações apresentadas não se vislumbra embasamento plausível para excluir a responsabilidade do gestor que embora pontue dificuldades enfrentadas com os atrasos nas emessas de gestão passadas não apresentou qualquer comprovação que a justifique ainda mais tratando-se das informações referentes ao terceiro bimestre de 2018 já que a sua gestão se iniciou em janeiro de 2017 demonstrando assim que não buscou resolver o problema enfrentado de imediato é importante destacar que de acordo com a certidão de entrega das emessas emitidas pelo sistema informatizado de prestação e análise de contas SIPAC as folhas 13 verificou-se que do primeiro ao quinto bimestre de 2018 as emessas de dados da Câmara Municipal de Tarauacá de responsabilidade do recorrente foram todas enviadas em janeiro de 2019 já pelo novo gestor portanto intempestivamente descumprindo o prazo disposto no parágrafo primeiro do artigo segundo da resolução TCEAC número 87 assim considerando que o pedido em causa não apresentou argumentos consistentes a ponto de determinar a pretendida reforma do julgado em face de que as alegações não justificam o envio das informações o não envio das informações ao SIPAC e que o acordo recorrido se mantém por seus próprios fundamentos voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão por ser próprio intempestivo e no mérito negar de provimento mantendo-se em toto a decisão proferida no acordo número 2144 de 2018 da primeira câmara deste tribunal pela notificação do senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva presidente à época da câmara municipal de Taralacá bem como do seu procurador José Olinê de Benigno Gomes para tomar conhecimento do que ou desta decisão e após a sua maldade de estilo pelo arquivamento do feito é como voto senhor presidente senhora e senhores conselheiros em votação com a palavra Antônio Malheiro o conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência o voto da conselheira Dulce com a relatora excelência dada a ausência do nosso vice-presidente que por sinal está com a saúde se recuperando muito bem agora e espera que continue nesse mesmo ritmo e a ausência também do conselheiro Valmir Ribeiro eu solicito que o conselheiro Antônio Malheiro assuma a presidência obrigada excelência com muita honra então com os processos em seguida são da relatoria de vossa excelência passamos então a palavra para o processo 138 138 138 ou 137 perdão 137 535 é então obrigado aí conselheiro conselheiras e nobres conselheiro procurador trata-se da prestação de contas da companhia agência de desenvolvimento e serviços ambientais do estado do Acre referente ao exercício financeiro orçamentário e financeiro de 2019 de 2019 de responsabilidade isso aqui é 2018 2019 é 2019 de responsabilidade do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior o período é 1 de 1 de 2019 a 19 de 7 de 2019 e José Luiz Gondim dos Santos período de 19 de 7 a 31 de 12 de 2019 os dois eram responsáveis na época dos fatos em relatório preliminar área técnica as folhas 90 a 105 sugeriu a reprovação das contas sugeriu ainda em relatório preliminar a aplicação de multa aos responsáveis citações dos senhores Alberto Tavares Pereira Júnior José Luiz Gondim as folhas 109 e 110 com certidões as folhas 111 a 113 a defesa do senhor José Luiz Gondim dos Santos responsável e a Suelane Cavalcante Gomes contadora não há resiste protocolo de defesa do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior relatório conclusivo a folha 164 a 170 acatou parcialmente os argumentos mas manteve a sugestão de irregularidade das contas com devolução e multas parecer ministerial as folhas 175 é o relatório do senhor presidente com a palavra ao procurador doutor João Isidro obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da agência de desenvolvimento e serviços ambientais do Acre exercício 2019 a instrução noticia nestes autos as seguintes irregularidades um não comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte no valor de 150 mil 690 reais e 38 centavos quando comparado a conta caixa e equivalente de caixas do balanço patrimonial com os extratos e conciliações bancárias 2 ausência de recolhimento da totalidade das obrigações patronais essa é uma responsabilidade que foi imputada somente ao presidente o senhor Alberto Tavares Pereira Júnior período de 1º de janeiro a 19 de julho de 2019 em razão de regularmente citado não ter aproveitado a oportunidade então é revel neste processo 3 ausência de inserção da dispensa de licitação e do contrato respectivo contrato número 9 de 2014 firmado com a entidade e a empresa FO do nascimento ME em 18 de julho de 2014 não foi inserido no LICOM sistema de licitações e contratos deste tribunal descumprindo desta maneira o artigo primeiro da resolução 97 de 2015 deste tribunal a instrução também noticia que o cadastro ocorreu somente no dia 10 de agosto de 2020 e sob o número 13 barra 2014 ou seja era o contrato 9 de 2014 foi cadastrado como se fosse 13 barra 2014 o contrato é de 2014 julho de 2014 foi cadastrado em agosto 2020 com essas considerações o parecer ministerial da lava do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira é pela irregularidade da presente prestação de contas com fundamento no artigo 51 inciso 3 a linhas B e C da lei orgânica deste tribunal levando-se em consideração a irregularidade noticiada que os itens 1 e 3 deixam parecer pela condenação do senhor José Luiz Gondim dos Santos presidente no período 19 de julho a 31 de dezembro de 2019 a devolver a quantia de 150 mil 690 reais e 38 centavos correspondente ao saldo não comprovado que foi transferido para o exercício seguinte acrescido de multa acessória dosada a critério do plenário consoante autorização incerta no artigo 88 da lei orgânica local de juros de correção monetária conforme artigo 54 capto da lei orgânica também e de multa sanção ao a ambos os presidentes dosada a critério do plenário conforme autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica e a irregularidade noticiada no item 3 deste parecer ou seja a ausência de inserção do licor da licitação e do contrato 9 de 2014 este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nobre relator para conclusão e voto senhor presidente em relatório preliminar e a técnica realmente constatou irregularidades que após a defesa foram parcialmente sanadas conforme o relatório conclusivo restando ainda como pendente de regularização aqui o que já relatou o nosso procurador quanto a devolução a ausência de comprovação aliás devido a ausência de comprovação por meio de extrato bancário do valor de 150 mil 690 reais e 38 centavos registrado no balanço financeiro descumprindo aqui a lei 4.320 com relação ao ao não registro da licitação no licon nesse tocante o cadastramento no licon de documentos pertinentes ao processo de dispensa e o respectivo contrato administrativo número 09 de 2014 da empresa FO do nascimento ao sistema licon a defesa não apresentou argumentos plausíveis capazes de justificar o atraso no envio das informações aqui todavia salienta-se que o respectivo contrato foi firmado em 18 de julho de 2014 consultando aqui o sistema licon cuja responsabilidade na época era do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior na ocasião esta corte ainda não tinha regulamentado o sistema licon o que só ocorreu no dia 14 de maio de 2015 para entrar em vigor em 1º de outubro de 2015 portanto deixo aqui de propor a multa sobre o envio intempestivo no licon dos documentos do processo de dispensa e seu respectivo contrato já mencionado então nosso voto é nos termos do artigo 51 inciso 3 da lei complementar estadual 38 barra 9 3 pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da companhia de agência de desenvolvimento e serviços ambientais dos estados do Acre referente a exercício orçamentário e financeiro de 2019 a responsabilidade é dos senhores Alberto Tavares Pereira Júnior e José Gondim dos Santos valendo como irregularidade a ausência de comprovação por meio de extrato bancário do valor já citado registrado também no balanço financeiro pela condenação do senhor José Gondim dos Santos a devolução a erário da companhia no valor de R$ 150.690,38 acrescidos de juros e correções cabíveis em decorrência da não comprovação por extratos bancários desse montante registrado como saldo financeiro para o exercício seguinte nos demonstrativos contáveis da companhia acrescido ainda de multa acessória prevista aqui no artigo 88 da nossa lei complementar 38-93 no valor de R$ 15.069,04 correspondente aqui aos 10% do valor devolvido pela notificação dos responsáveis do resultado deste julgamento em seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento senhor presidente em votação conselheira Dulce conselheira Dulce vamos inverter a ordem pois não pois não pois não conselheira o voto do conselheiro relator senhor presidente pois não conselheira Nalu o relator senhor presidente conselheiro Ribamar o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o relator excelência e assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto nobre relator que continua com a palavra agora com o processo seguinte 138-318 tratam os autos da análise do recurso de revisão interposto em razão de decisão contida no acordo 2735-18 2018 primeira câmara TCEAC exarada nos autos do processo 138-282 a área técnica se manifestou a escolha 13 a 17 tendo concluído pelo conhecimento do presente recurso e no mérito dar-lhe provimento para que fosse reformado o referido acordo excluindo o item 1 referente a multa aplicação de multa não houve citação o parecer ministerial a folha 22 e 23 favorável ao conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador-chefe doutor João Isidro obrigado senhor presidente trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva ex-presidente da Câmara Municipal de Tarauacá inconformado com a decisão objeto do acordo número 2735 de 2018 da primeira Câmara que o condenou ao pagamento de multa no valor de 3.570 reais pelo não envio dos dados a que se refere à resolução 102 de 2016 deste tribunal referente ao quinto bimestre de 2017 em suas alegações o gestor afirma que os dados foram enviados em 20 de dezembro de 2018 note o prazo era até 30 de novembro de 2017 portanto os dados foram enviados mais de um ano após o prazo no entanto a a ata para a unificação das jurisprudências das câmaras deste tribunal publicada no diário eletrônico número 794 de 2 de fevereiro de 2018 diz que independente do prazo quando o gestor remete as informações a multa pode ser excluída com essas considerações o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento do pedido por ser próprio tempestivo e no mérito pelo seu provimento faço mais uma vez a referência ao pedido a este tribunal de que esse ponto específico seja revisto para que seja fixado um prazo razoável nessa decisão da ata que acaba de ser mencionada este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores sinceros qual a palavra o nobre relator para a conclusão e voto presidente o nosso entendimento é acompanha o parecer ministerial e que é no mérito pelo provimento do recurso para excluir no item 1 do acordo 2735 barra 18 primeira câmara referente a multa aplicada pela notificação do interessado o resultado deste julgamento em seguida pelo arquivamento é o nosso entendimento em votação conselheira Dulce com relator senhor presidente conselheira Nalu com relator senhor presidente conselheiro Ribamar com relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com relator e assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator e continua com a palavra agora com o processo 137 401 presidente eu retiro de pauta esse processo pois não excelência retirado de pauta passamos ao processo seguinte 137 522 trata-se da prestação de contas da secretaria de estado da fazenda referente ao exercício orçamentário financeiro de 2019 a responsabilidade da senhora Semiramis Maria Plácido Dias o relatório preliminar as folhas 10.750 a 10.760 sugeriu a aprovação das contas parecer ministério a folha 10.765 é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador doutor João Isidro nosso procurador chefe obrigado senhor presidente pela regularidade da prestação de contas com a palavra o nobre relator excelência o microfone da mesma forma senhor presidente pela regularidade e logo em seguida pela notificação da responsável do resultado deste julgamento e o arquivamento em votação conselheira Dulce com o relator senhor conselheira Nalu com o relator senhor presidente conselheiro Ribamar com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o nobre relator excelência assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto do nobre relator que continua com a palavra agora com o processo 124 266 trata-se da prestação de contas da secretaria de estado de justiça e direitos humanos referente ao exercício orçamentário financeiro 2016 a responsabilidade é o senhor Nilson Mourão Moura Leite Mourão secretário da época aqui o relatório preliminar as folhas 4.793 a 4.806 citação a folha 4.000 do gestor 4.811 defesa as folhas 4.817 a 4.885 ao relatório conclusivo e o parecer ministerial a folha 4.904 a 4.906 é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador chefe doutor João Isidro obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da secretaria de estado de justiça e direitos humanos exercício 2016 de responsabilidade do senhor Nilson Moura Leite Mourão a área técnica noticia nestes autos ausência de escrituração dos créditos a contabilizar no valor de 351 reais e avisos não lançados no valor de 15.752 reais e 99 centavos dois divergência de 15.955 reais e 89 centavos entre o balanço financeiro e os extratos e conciliações bancárias ou seja contra caixa e equivalência de caixa registra um valor que não foi comprovado mediante conciliações bancárias e este valor é de 15.955 reais e 89 centavos três ausência de comprovantes de recolhimento do INSS do período referente a serviços executados para a secretaria nos meses de janeiro fevereiro março e maio de 2016 e também do FGTS atinente ao contrato número 26 de 2015 firmado com a empresa Maia Pimentel Limitada referente ao pagamento efetuado em janeiro de 2016 o ministério público de contas observa que essa ausência de escrituração é matéria que deveria ser respondida e responsabilizada o contador mas este não foi citado nos presentes autos os demais pontos são passíveis de correção nas próximas edições da matéria com essas considerações o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça é considerado regular com ressalvas a prestação de contas ou analisada com base nas disposições do artigo 51 inciso 2 da lei orgânica deste tribunal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra ao novo relator senhor presidente o entendimento nosso é o mesmo do parecer ministerial regular com ressalva e logo em seguida pela recomendação origem para que nas próximas edições da espécie anexe todos os comprovantes relativos aos pagamentos contratuais pela notificação do responsável do resultado presente do julgamento e em seguida pelo arquivamento é o nosso entendimento senhor presidente em votação conselheira Dulce com o relator senhoras conselheira Nalu com o relator senhor presidente conselheiro Ribamar com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha nobre relator excelência e assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 136 231 referente atos de aposentadoria senhor presidente eu solicito depois de ouvir o novo procurador e o plenário o julgamento em conjunto desses últimos dois processos pois não ouço o novo procurador doutor João Isidro de acordo Celeste conselheira Dulce concordo senhor presidente conselheira Nalu de acordo senhor presidente conselheiro Ribamar de acordo senhor presidente conselheira Maria de Jesus de acordo então com a palavra o nobre relator senhor presidente com referência ao processo 136 235 é um o interessado é o senhor José Adriano da Silva Souza ele vai para a reserva remunerada da PM e o outro processo é uma pensão por morte os interessados são para Andrias Rafael Santana de Barros filho menor de 11 menor né do servidor Lutz Clea da Silva Santana RB Previdência da Prefeitura de Rio Grande é o relatório técnico e respeito nos respectivos autos e o parecer ministerial nos autos é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador chefe doutor João Isidro obrigado senhor presidente ambos os processos pela legalidade e registro nos atos de aposentadoria nesse tribunal obrigado excelência com a palavra o novo relator da mesma forma senhor presidente pela legalidade e registro da reserva remunerada e pensão e também encaminhar cópias dos feitos para as providências cabíveis ao instituto de previdência do estado do Acre e ao instituto de previdência do município de Rio Grande notificar as partes interessadas do resultado do julgamento e logo em seguida pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente em votação conselheira Dulce com o relator excelência conselheira Nalu acompanhou os votos senhor presidente conselheiro Ribamar com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com o relator excelência e assim decidir só na unanimidade nos termos do voto do nobre relator e agradecendo a oportunidade de presidir uma parte desta sessão devolvemos então a condição dos trabalhos ao nosso presidente conselheiro Ronald Polano Obrigado nobre conselheiro Antônio Malheiro pela condução passamos aos expedientes a uma consulta da Câmara Municipal de Plástico Castro eu peço para a nossa secretária doutora Erika fazer a leitura da consulta bom dia a todos a presente consulta foi apresentada através do ofício 14 barra 2021 nela o presidente da Câmara o senhor José Nunes de Carvalho faz o seguinte questionamento ele pede a esta corte de contas que informe sobre a possibilidade de pagamento de gratificação para servidores do quadro efetivo e comissionados da Câmara tendo em vista resoluções vigentes tempo de serviço e tipo de serviço que não asseguram esta concessão o ofício ele já foi disponibilizado no grupo por meio do WhatsApp e a consulta ela vem sem parecer jurídico esta consulta ouvimos o nobre procurador obrigado senhor presidente trata-se de expediente encaminhado pelo presidente da Câmara Municipal de Plácio de Castro e o José Nunes de Carvalho portanto é autoridade legítima consoante dispõe o artigo 142 inciso 5 do regimento interno deste tribunal no entanto senhor presidente o artigo 142 no capto diz que o plenário decidirá sobre consultas encaminhadas ao presidente do tribunal quanto a dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares o próprio requerente diz que as resoluções vigentes não asseguram a concessão da gratificação que ele está pedindo que ele está consultando então não há dúvida quanto a aplicação de dispositivos legais porque não há dispositivo legal que garanta a aplicação do que ele quer fazer né além disso o parágrafo segundo do mesmo artigo diz que as consultas devem conter indicação precisa do seu objeto né e devem ser instruídas sempre que possível comparecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da entidade consulente ora ele não disse que tipo de gratificação quer dar é uma gratificação prolaborifacto ou prolaborifaxieno ou é sem fundamento nenhum é um aumento de salário disfarçado qual é o valor qual a base de cálculo a periodicidade o fato gerador então não existe elemento suficiente para que esse tribunal mesmo que resolva acatar em tese a consulta possa responder ele não disse nada sobre a gratificação que ele quer dar só quer dar uma gratificação para comissionado de cargos efetivos né e também está desacompanhada do parecer jurídico como já foi noticiado pela secretária do plenário que leu o expediente com essas considerações senhor presidente aplicável o parágrafo 6 do artigo 152 142 do regimento interno que diz o tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos requisitos deste artigo então para ser misterial pelo não conhecimento da presente consulta com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência acho que devemos acatar como consulta nem que seja para dizer que ele só pode pagar o que tiver base legal então transformar em tese e fazer a consulta conselheira Duce senhor presidente me preocupa essa consulta generalizada dele porque como bem salientou o doutor João nós não sabemos o que ele está perguntando ele não esclarece para nós a minha posição é de que nós a recebamos e possamos respondê-la desde que ele clareie e diga o que é que ele quer realmente fazer lá na sua gestão mas eu eu sempre sou pelo recebimento das consultas em razão da nossa função pedagógica como cor de contas agora uma pergunta que não se faz entender torna impossível o tribunal a sua atividade né de orientação mas só pelo recebimento com os devidos esclarecimentos do gestor senhor presidente pois não conselheira com a palavra conselheira Nalu Gouveia pelo recebimento senhor presidente conselheiro Ibamar conselheiro Ibamar desculpa desculpa presidente pelo recebimento da consulta conselheira Maria de Jesus da mesma forma excelência também recebo a consulta então recebemos a consulta e vamos tomar as providências é nas comunicações gostaria também aqui de registrar que amanhã dia 5 de 2 de 21 às 16 horas através do canal oficial do TJ no Youtube acontecerá a sessão solene de posse dos novos dirigentes do judiciário acreano eleitos para o bienio 21 2021 2020 barra 2023 é a desembargadora Valdirene Cordeiro presidente desembargador Roberto Barros vice-presidente e o desembargador Elcio Mendes corregedor geral de justiça então é amanhã às 4 horas acho que chegou o convite a todos os conselheiros e ao procurador também queremos registrar aqui o aniversário do conselheiro Valmi Gomes Ribeiro na próxima segunda-feira dia 8 de fevereiro a quem a gente tem o maior preço e desejamos muito sucesso no trabalho dele nessa viagem que vai a tratamento de saúde enfim o Valmi sempre eu tenho o maior respeito porque eu conheço desde menino sempre teve essa característica este sim de ser um paizão né e espero que ele continue com esse mesmo espírito e viva aí os 150 anos e a vida contemporânea prevê passo a palavra ao nobre procurador obrigado senhor presidente primeiramente cumprimentar e parabenizar os embargadores Valdirene Cordeiro Roberto Barros e Elcio Mendes pela vão assumir a direção do Tribunal de Justiça do Estado no próximo bienio aí 21-23 desejando-lhes pleno êxito no exercício de suas funções e também parabenizar o conselheiro Valmi Ribeiro pelo transcurso da sua data natalícia a ocorrer agora na segunda-feira próximo dia 8 de fevereiro desejando-lhe votos de felicidade saúde paz e harmonia nada mais a comunicar senhor presidente a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência nessa minha malinha felicitar a nova composição da direção do TJ aqui do Estado parabenizar também o conselheiro Valmi por mais um aniversário e isso nós vamos repetir com certeza na próxima quinta-feira e quando nós estivamos com ele pessoalmente queria cumprimentar todos que nos acompanharam e nada mais a comunicação conselheira Dulce obrigado senhor presidente agradecer a todos os servidores aos nossos assessores e que possibilitam que a gente realize essa sessão e faça a prestação do nosso serviço minha gratidão a todos eles também da área de tecnologia e cumprimentar o meu amigo e conselheiro Valmi desejando a ele muita saúde vida longa e paz junto aos seus familiares cumprimentar também a nova direção do tribunal do que eu disser do estado do Acre desejando que eles venham a fazer uma gestão cheia de êxito temos aí pessoas com muita competência para isso e também cumprimentar a atual direção pela condição dos trabalhos desejando também a ele congratulando com eles senhor presidente convidar o conselheiro Marilis Demais para que a gente continue o nosso debate sobre a representação nós vamos brigar lá na administrativa viu você vamos discutir o artigo 237 do regimento interno que não prevê vamos discutir o que é direito de petição inicial que não é o direito de representação constitucional vamos discutir as leis inferiores que atendem ao dispositivo do artigo 74 a nossa lei 101 a lei das licitações que trazem especificamente quem pode representar e em que casos então convido para que ninguém falte na nossa reunião administrativa para a gente realmente fazer aquilo que é correto dentro da lei e se possível que o tribunal realmente encaminhe uma lei permitindo a ação das representações junto às costas de ponto muito obrigada senhor presidente conselheira Nalu Gouveia eu quero também parabenizar a nova gestão do TJ como também parabenizar nosso querido Valmi pedir saúde para todos para todas e que a gente continue nessa luta diária obrigado senhor presidente conselheiro 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 José seu presidente obrigado primeiro lugar eu queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar na presença de vossas excelências nessa sessão conduzida brilhantemente por vossa excelência desejar sorte também a nova a nova composição da administração na gestão do tribunal de justiça nos dois próximos anos e parabenizar o conselheiro Valmi Gomes Ribeiro pela passagem do seu aniversário desejando sorte paz saúde e felicidade obrigado presidente conselheira Maria de Jesus nada a comunicar excelência da mesma forma eu quero parabenizar o excelente trabalho do conselheiro Djalma que deixa entrega agora o seu legado para a nossa desembargadora Valdirene e também desejar a nova composição do judiciário muito sucesso na gestão eu gostaria de falar que para a gente não fazer sessão administrativa hoje e porque eu vou pedir uma nota técnica da área da área técnica do tribunal primeiro sobre o assunto dos restos a pagar porque essas oscilações um período se cobra aí para depois outro período retoma ou seja é tão importante isso que deixa dúvidas no tanto para o Ministério Público como até para a área técnica e depois para nós que estamos decidindo então eu vou solicitar também da mesma forma sobre o que a conselheira Dulce colocou para ver se a gente tem um tempo para estudar melhor essa situação ou como a senhora colocou talvez regulamentar essa situação aqui no Tribunal de Contas então eu só pediria que a gente deixasse para uma outra oportunidade a sessão administrativa combinado Combinado então se os outros conseguem Procurador que Tudo em paz Tudo em paz É verdade Procurador Comor Sim Presidente só que que Vossa Excelência designe talvez um dia durante a semana não precisa ser depois da sessão que as sessões estão sendo muito longas nós estamos agora 12 e 32 para começar uma sessão administrativa ela vai terminar lá para 14 horas ou mais mas designe um dia desimpedido na semana para que a gente possa conversar porque nós já fizemos três sessões nesse ano sem nenhuma sessão administrativa e há assuntos pendentes e urgentes que devem ser discutidos como por exemplo a modulação dos efeitos da ata com relação às informações da folha de pagamento encaminhadas a qualquer tempo para excluir pedido de multa eu tinha uma outra questão o processo 12 da pauta hoje considerou ressalva notificação um percentual de transparência de 70% da despesa com covid a jurisprudência anterior do tribunal era de 80% então a gente precisa ver se foi mudado isso ou não então algumas questões precisam ser discutidas em sessão administrativa essa questão essa questão até o Nino meu assessor que estava ouvindo a rádio ele chamou atenção sobre isso viu João e eu pensei que ficou para Rio Branco e para o governo do estado os 80% e para os municípios 70% ficaria mas eu acho importante a gente conversar mesmo conselheiro José Ribamar já me pronunciei senhor presidente por mim tudo bem porque assim o senhor marca uma nova data aí para a gente fazer a sessão administrativa conselheira Maria de Jesus excelência eu não observei se os conselheiros anteriores se manifestaram sobre isso sobre a sessão administrativa apenas o conselheiro Ribamar será que eu estou errada? eu concordei o Malheiro também eu concordo eu concordei pela barriga eu também concordo que não tenha hoje tudo bem atendendo a sua solicitação mas também quero quero me aliar ao procurador de que a gente marque um outro dia realmente para as sessões porque fica muito longa ser logo após a sessão plenária então e vamos também acatar a sugestão do procurador de quem tiver pautas inserir para a gente fazer logo uma pauta mais ampla e também eu vou sugerir da gente ter sessões técnicas para dirimir essas discussões assim semanais cada um a área técnica traz o ministério público os 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 conselheiros e aí a gente marca um dia no mês que não seja o dia de direção então para a gente ir encaminhando essas essas situações eu na verdade eu fiquei muito incomodado não vou não vou negar com a situação dos restos apagar porque não é coerente a gente abrir as pernas mas é por isso que eu vou pedir a nota técnica e quero colocar isso que a gente debata com muita profundidade bom mas então alguém quer falar mais eu só queria que o senhor confirmasse aquilo que inicialmente você falou que o senhor vai colocar também a questão da representação sim sim isso já tem esses dois pontos eu acho eu acho uma injustiça com relação às associações que a lei em vários tribunais não traga essa previsão né porque ali o quadro da constituição ela se refere a condição de pedição e aí a gente vai ver que várias leis lei de licitação artigo 73A lei 101 trazendo as condições lei orgânica do TCU trazendo a lei que faz que a Constituição Federal traz referência para dizer quem pode e em que circunstância e em que matéria pode representar então nós temos precisamos aprofundar eu vejo no conselheiro Malheiro um critério muito grande de justiça e quando ele compreende quando ele se convence de um tema X ele também vem conosco então nós precisamos debater aprofundar e aquele que estiver errado vai sucumbir ao outro assim como eu também sucumbo embora eu goste de brigar mas eu sucumbo na hora quando eu vejo que estou errado e o conselheiro Malheiro é muito mais tá bom então nós vamos debater essa matéria então tá bom a pauta também do procurador vai ser aprofundada bom não havendo nada mais a tratar encerramos a sessão para os procedimentos de estilo convocando outra para dia e hora regimental então obrigado a todos e está encerrada a sessão 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 A CIDADE NO BRASIL